Isto é uma bruxanta mídia. Olá, minhas pequenas chicletes mastigadas por ruidores selvagens. Já começaram as aulas ou quê? Pai, é que isto é já para começar a estudar que eu não tolero cá mais notas dos nossos subscritores, ok? E por falar em subcastores, não se esqueçam de comer arroz soltinho e de subscrever o canal, já agora. Hoje vamos falar sobre a Filomena Cautela. Ah, pois é. Aliás, Filomena José Dias Fernandes Cautela, que nós aqui somos super rigorosos com a informação. Nasceu a 16 de dezembro de 1984 e com apenas 34 anos, a Filomena já é uma das apresentadoras mais conceituadas em Portugal. Começou a sua carreira como atriz em 2001 e em 2002 fez logo parte do elenco inicial da primeira temporada dos Marangos com açúcar, onde fazia o papel de Carla, a melhor amiga de Joana e amante do seu pai e por isso nunca vou conseguir perdoá-la. Continuou o seu percurso de atriz fazendo parte do elenco principal de várias novelas, Ana e o Chet, Vingança, Santa Bárbara, entre muitas outras. E tendo algumas participações esporádicas noutras, como por exemplo do Inspector Max ou na série Casos da Vida. Em 2005 começou a explorar um dos shows Outros Lados, venceu o concurso MTV Casting e ficou como apresentador. A partir daí nunca mais parou de apresentar cenas no geral. Passados uns aninhos ficou como uma das 5 apresentadoras do programa 5 para a Meia Noite, onde permaneceu até 2011. Fez teatro e cinema e em 2015 volta a apresentar o 5 para a Meia Noite no seu novo formato, que ainda hoje apresenta juntamente com o Inês Lopes Gonçalves, onde tem uma das mais polémicas rubricas da televisão portuguesa chamadas Pressão no Ar. Já por lá passaram grandes atores, comediantes e até políticos. Primeiro-ministro, veja-se, o primeiro-ministro, que indecência que desrespeitou. Em 2017 é a porta-voz de Portugal na Eurovisão, em 2018 e em 2019 apresentou o Festival da Canção e em 2018 apresentou também o Festival da Eurovisão juntamente com o Silvio Alberto, Daniela Rua e Caterina Furtado. Atualmente está a apresentar o programa I Love Portugal com o Vasco Palmeirinho. A sua boa disposição e piada natural fez dela uma das apresentadoras mais acarinhadas em Portugal e isso nota-se nos números. Só no Facebook conta com quase um quarto de milhões de gostos na sua página e no Instagram com quase meio milhão. Cautela com ela porque a Filmena promete ser uma das caras mais icónicas da nossa televisão nos próximos anos. Yo, ouviram primeiro aqui? Não, por acaso não ouviram, acho que só toda a gente disse isto. Mais uma vez não se esqueçam de subscrever ao canal, nós já dissemos isto. Pá, uma vez, é para fazer logo, ok? Não é preciso estar a repetir duas vezes a mesma coisa. Subscrever, deixar like e deixar na caixa de comentários qual é que é a vossa cena favorita sobre a Filmena Cautela. Pá, não é difícil, malta. Bora lá, bora lá. Nós chegamos de cá todas as semanas, por isso até já.